Fala, pessoal! Beleza? O Fernando Rodrigo é aqui na área, novamente trazendo mais um capítulo de Spider-Man Shattered Dimension. Dessa vez nós vamos dar sequência, galera, no capítulo 2, 3, 4, 5, peraí, 2, 3, 4, 5, capítulo 6, pessoal. Vamos jogar como aranha clássico, né? Lembrando você que é inscrito, muito obrigado aí, galera, pela inscrição, pelo apoio, conversa, papo, amizade e fidelidade e a audiência, né, galera? Muito obrigado aí mesmo, você que tá chegando, conhecendo o canal aí, se inscreva, fica à vontade, é um paga-nada e é de graça. Beleza, Spider-Man se jogou na areia. Porque o Homem-Areia tá aí, garoto. E a Ana foi engolida. Marco? 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 Marco Polo! Marco Polo. Ah, cara, eu pensava que meus brincos eram ruins. Sim, definitivamente vai ter sand no meu costume depois disso. Caraca, tá muito. Qual que eu faço pra pegar aquilo ali? Tá. Ah, tá. Já vi uma aranha aqui, galera. Se ele for, né? Ah, ele foi. Beleza, pegamos. Vamos parar esse negócio aqui, galera. Deixa eu só ver se não estou faltando nada. Tem alguma coisa ali, não tem? Será que dá pra ir ali? Não. Eu acho que não. Sai, garoto. Acho que não. Nem a ponta, não tem pra lá. Tá, como que eu saio daqui agora? Ué. Ah, tá. Ah, tá. Eita. Ah, água. Jogou água na areia. Se você acha que isso vai me impedir, pegue de novo. Acho que pode ir. Ah, ah, ah. Você está todo frio. Você quer que eu pegue uma? Ah, ah, ah. Mas é burro. Você não vai de qualquer lugar. Eu posso controlar qualquer sand que eu vejo agora. Qualquer sand de tudo. Sim? Você pode fazer uma matéria no negócio de terra. Eu vou fazer uma matéria, tudo bem? Hum. Ah, você está tão morto. Olha o espalho. Sai daí, garoto. Sei onde? Sim! Take that. Ah. Ah, desapareceu, garoto. Não sou nada, mano. Você não parece difícil não, meu amigo, parece que você vai cair, ai. Ah, caraca, velho. Ô, louco, o que é isso? Que bugada é essa, rapaz? Olha. Já era, bugou. Ah, Sparta, você me desviou. Ah, Sparta, você me desviou. Ah, Sparta, você me desviou. Ah. A ponte de sandban não terá um efeito, se ele se tornou em fogo. Falei, pai! Vamos lá! Você pediu agora! Ah, Spidey, caraca. Ah, Spidey, caraca. Ah, não. Ah, fala sério, acho que tinha derrotado. Tem muito mais coisa ainda. Certo. Knocked in here. Fazer uma libra aqui galera. Vamos lá, por aqui então, vai. Ah, tem que tacar água, né? Faz sentido. Ah, se uma é difícil, imagina o resto. Caraca. 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 Ah, isso é difícil, hein? Não é maluco. Ok. Ah, deixa eu dar um negócio aqui. Vamos lá. Nossa, que lugar treta é esse, olha. Roxxon. Vai lá que vai seguir. Sete, aranha. Ah, Spidey, parou tanto de ver, cara. Nada, nada escondido aqui. Tchau. 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 A gente tem ainda mano, caralho, esse bicho que é dono na queda Acho que é dono na queda Uau, eu tenho perdido treinos antes, mas essa é a primeira vez que eu tenho perdido uma plataforma Obrigado, Flint, por que me faz fácil? Não sei como esse negócio não acerta a minha cabeça Agradecer na plataforma por não deixar ele morrer Certo, certo Ok Nada, nada, nada Eu vi uma aranha aqui, cara Eu não estou enganado Eu não estou enganado Eu não estou enganado Aê, avestado Tomou Ah Estou enganado Eu posso ir? Onde você está indo? Eu posso ir? Garotinho. Garotinho Spider. Está difícil mostrar as coisas aqui, cara, mas... Vamos lá. Eu sinto falta de uma corrida aqui do Maranhão. Ah, não estamos indo para o antigo esposo, não é? Mas temos que solucionar um mistério e desmascar alguém vestido como um gosso também? Se não, meu dinheiro está em um homem do Maranhão. Maranhão louca, só fala uma coisa doida, mano. Destrói você! O que é, Dunes? Minha. Cuidado. Cuidado. Eu vou lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Safada, hein Eu cai, eu vou lá Ah, sim, agora eu pensei que você não ia morrer. Certo, menino, é claro. Estão mortos, você fala demais, tá vendo? Eita. Eu vou te matar, obrigado. Eu acho que isso é uma ideia horrível. Ai. Ai, Spider. Ech, gota a good look. Tá. Ah, na cabeça, hein? Ah, vamos sério. Ok. 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 Não sobrou nada para ser pego. Olha, tem lá em cima, mas como é que eu vou buscar? Ah sim, né Fernando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? Não, não. O que é isso? É fantástico! Muito legal mano, eu sei que sou fantástico. Não é jaca, não serve nada Eu acho que suas paredes estão começando a crescer em mais maneiras do que uma Certo De novo derrubar a caixa d'água neles Ah, nossa, sério? Não, Spy Aí sim Vai pra trás, garoto Isso é apenas um overkill, quantos mais pedidos de plataforma precisas? Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Oh, boy. Falei. Falei. No. Come first serve. 's only two, bro. Look. Ah, é espalhante. Que botes que está lá Ashes to ashes and sand to sand? Really? Ok now you're just being greedy Será que tudo o que tem aqui? O que é isso? Eu vou voltar o que eu disse sobre a terra. Você seria melhor ir para a demolição. Eu vou dar um jeito nisso agora. Deixa eu ver, não, drama não, também não, super ataque, é isso? Beleza, eu vou pegar esse aqui primeiro. Já vou pegar esse aqui também. Já vou pegar esse aqui. Ah, são três. Ah, garoto, isso aí é o mais chato, hein? Eu vou pegar esse aqui. Eu vou pegar o cobertor. Vamos lá, do que? Ah, tem que mirar, né? Ah, tem que mirar, né? Ah, tem que mirar, né? Você dá trabalho, hein, mano? Trava aí, trabalho com o chefe! Porra, tem que fim, cara! Ai, tá ok! Mais uma caixa d'água, cara! Ah, não! Eu podia sair correndo aqui, né, mano? Eu vou destruir você! Ah! 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 Esse cara só foi aí, mano. Tem uma aranha aqui que eu estou escutando ela. Tem uma aranha aqui. Tem uma aranha aqui. É, está por aqui, mas não sei onde. Tem uma aranha aqui. 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 Tem um aranha aqui. Tem uma aranha. Não, faça isso agora, matá-lo! Flint, sua consciência não pode lidar com o que está sendo espalhado. O Fragmento fez você muito poderoso. Você diria isso. Espera, se ele está certo? Não, é uma ferramenta. Não é uma ferramenta. Eu consigo sentir-o. Calma. Admito. Ele está certo. Ele está mentindo. Calma. 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 Que calma. Como você está fazendo isso? Eu... Opa! Opa. Quato. Opa! Então olha o specialize. Opa. Opa. Valeu o läm searching o læreto na década de antes. Iphonesiag enganguado. PABULA��ou ele. Não, В compressor. sweet карgo faz ouro de eles. Damn, já! Não vai ser difícil não, hein? Ô, louco! O que aconteceu aqui, velho? Ah, ele... Machigou, estafado... Ah, entendi, cara. Entendi, entendi, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi! Entendi, entendi. Tem ido, mas? Ah, entendi. E aí? Ah, mais uma, hein, galera? Uh, será que ele vai cair agora? Uh, uh, aí sim. Beleza, galera? Level completo, level completo, ok. 34 minutos, é. Tiramos ovo dessa vez, ó, galera, legal. Ok. Bem, pessoal, a gente se vê no próximo capítulo, você que chegou até aqui, muito obrigado, até mais, fui!